Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá Maite? Oi! Gente, esse vai ser uma palhinha daquele quadro que eu conversei com vocês um tempo atrás, que a gente ia mostrar o jipe de vocês, e o nome do quadro ia ser Modifiquei. Esse aqui não vai ser exatamente ele, porque esse aqui modificaram, o dono não tá com a gente aqui. Então só o jipe tá com a gente, tá? Esse jipe é do Gabriel, eu fiz a adaptação dele pro arranque, o arranque do Vectra pra esse motor, depois eu vou mostrar pra vocês. E eu quero mostrar esse jipe, que esse jipe é um jipe, um exemplar assim, ó, bem legal, bem legal mesmo, muito bem feito, muito bem cuidado e caprichado, e ele usa. Faz trilhas com ele, viaja com ele, então esse jipe ele usa mesmo. Não é aquela coisinha de que larga num cantinho, enfeite só pra ver de vez em quando. Ele é muito cuidadoso. E eu quero mostrar pra vocês tudo que eu vi desse jipe aqui, e quem sabe vai ser ideia pra quem tem um exemplar desse jeito e queira fazer uma coisa semelhante. Esse aqui é um OHC 4 cilindros, e eu vou mostrar pra vocês agora detalhes. A Maite vai acompanhando pra câmera. Vamos começar pela frente dele aqui. Gente, vocês já estão vendo que os jumelos aqui estão virados pra frente. Esse é um conjunto de molde bandeirante, que tá na dianteira, muito bem, olha, muito bem feitinho, legal mesmo. Não andei nele assim pra ver o conforto, mas eu acredito que seja bem melhor, porque aquelas molinhas curtas do Willys são muito pesadas. Esse aqui a gente consegue, ó, não é tão macio, mas já dá pra ver que ele trabalha. E aqui tem um para-choque reforçado, ó, imitando a travessa traseira lá até, ó, com ângulo. Uma parede bem grossa. Acredito que seja 5,16 esse para-choque aí. Uma mesinha do guincho também bem legal, um guinchinho de 12 mil libras. Acredito que seja de 12 mil, se não for 12,13. Um tombar aqui também bem reforçado. Legal também, gente, ó, a pintura dele parece tudo eletrostática. Tem, claro, vários pontos de uso, né, mas é muito boa a pintura. Dá pra ver que é uma pintura bem sólida. Bem legal mesmo. Muito legal, gente. Aí os pneuzinhos recapados. Uma recapagem parecida com a do trepador, só que parece que ia ser um pouco mais larga. Mas é uma recapagem muito bem feita. Não sei quem é que fez, aqui não tem marca, pra mim falar pra vocês. Mas é o pneu que já tá rodando há um tempo, já. E é o pneu que tá se comportando bem, pelo jeito. Tem um estribo personalizado. Sistema de fecho de mola na dianteira, embaixo do chassi. E aqui atrás, uma coisa interessante. Olha só o acabamento do chassi também, gente. Chama a atenção que é uma pintura muito legal, uma pintura eletrostática, uma pintura muito reforçada. Fizeram um reforço por cima do chassi aqui, ó, todo o comprimento dele. E aqui, gente, por trás, que eu queria que vocês vissem, ó, que isso aqui é uma coisa que muda, muda o Jeep. Puxar pra fora do chassi os jumelos. Então o fecho de mola, ele correu pra fora. Gente, melhora um monte a estabilidade do Jeep. Melhora muito. Olha ali, pra vocês verem aqui, ó, suportezinho bem simples do jumelo dianteiro. Bem simples, pra fora. Não precisa ser uma chapa monstruosa. Aqui, provavelmente, usaram uma chapa 316. Não precisa mais que isso. Ficou top. Essas modificações, assim, no fecho de mola, ficou muito bom. Parte traseira dele, muito legal o Jeep. Uma capota feita personalizada. Que ele pediu pra fazer uma modificação na capota. Ficou muito legal. Bem agressivo, esse pneu bem bonito. Isso aqui deu ideia pra nós, ó. Olha essa travessa do chassi de verdade. Não aquela travessa que vem no Willys original, que é um caquinho. Vamos olhar a espessura ali dela. Olha só que monstruosidade. Uma chapa 516, que vai dar 8 milímetros. Bem reforçada. Gente, o exemplar é bonito mesmo. O Jeep é caprichado. Bem caprichado. Ficou muito legal essa travessa. Que gostei. Isso aqui realmente é uma travessa. Em breve o nosso, a gente vai ter que copiar essa ideia aqui. Gostei muito dessa travessa aqui. Ele tá bem bonito de pintura também. Bem bonito. Ele tem uma tampa do diferencial da HD. E ele usa os flutuantes da HD. O eixo flutuante da HD, ó. Aí ele já personalizou e botou as tampinhas também, que é bem legal a tampa. Até, inclusive, essa tampa aqui tem um olhinho mágico também, né? Aqui, olhinho mágico, ó. O mesmo que a gente colocou no nosso. Só que, claro, essa tampa é muito mais desenhada, né? Uma tampa mais bonita, né? Uma tampa bem reforçada também. Acredito que seja em alumínio fundido. Bem bonita a tampa. Fica bem estiloso o diferencial. Bem legal mesmo. Esse aqui é um canela grossa, né? Dana 44 canela grossa. Um eixo flutuante. Com um espaçador também. Dianteira, roda livre, AVM. Tá aí, gente, ó. A gente fechou uma volta nele. A gente vai olhar por dentro agora. Deixa eu mostrar aqui embaixo, né? Olha aí, gente. Capricho por dentro, ó. Banquinho, São Marino. Tanque de 60 litros. Não tem aquela caixa de ferramenta. Então o tanque é interiço. Bem legal esse tanque aqui. Não sei se tem marca, mas acho que não tem marca o tanque. Mas ele é bem... Uma qualidade bem boa. Bem existente. Dá pra pisar em cima. Que ele aguenta o tranco. Bem legal. Banquinhos bem confortável também. Direção com a coluna na posição... Na posição original do Willis, né? Não foi alterada. Tá bem legal. Esse aqui é o câmbio 4 marches original. Tem uma FT 300. Aqui atrás não tem banco, não tem nada, mas tem um espaço bem legal. Cabe bastante coisa, ferramenta. Bem legal mesmo. Santo Antônio, bem bonito, gente, também. Isso aqui é uma coisa que eu quero fazer no nosso, depois no futuro. Mas eu mesmo quero fabricar ele. Esse aqui ficou bem... Esse Santônio aqui, bem, bem reforçado. Tem que ser uma gaiola só mesmo. Ele é uma gaiola interiça. Não tem pontos emendados. É só na solda mesmo e o acabamento. Muito legal. Acordinho. Bem legal, ripinho. Bonito. Aqui ele tem uns limpadores de para-brisa que provavelmente ele tá com problema. Tá sem a palhetinha. E aqui liga ele, mas eu nem vou ligar porque eles já andaram ligando e já fizeram risco no vidro. Vamos fazer ele funcionar pra vocês verem? Olha aí, gente. FT 300. Tá controlando o motor OHC. Daqui a pouco eu te vou mostrar pra vocês. Vamos fazer ele funcionar aqui agora. Vamos ver se ele vai pegar de boa. Ele tá um pouquinho ruim de pegar, mas ele pegou bem até agora. Quem acompanha aí no Instagram lá viu que eu fiz ele funcionar e virou bastante. Mas ele já tá melhorzinho agora. Tá pegando melhor. Tem que melhorar um pouco a partir da frio. Olha só, gente. Tem várias informações, ó. Uma FT 300, ó. Tensão na bateria. Ele não tá carregando. O alternador tá quebrado no terminal. Vou olhar pra ele. Temperatura do motor. Temperatura do ar. RPM. Rotação máxima na lenta agora aqui, ó. Quase mil. Mostra aqui direitinho. TPS. Ó, acelera, ele marca. Pressão. Aqui é o MAC, no caso, né. Pressão no MAC. Menos 64, 65. Máximo identificado ali foi 0,74. Ponto de ignição mínimo 16, máxima 45. Ponto de ignição agora, ó. Na marcha lenta. 4,25 a 3. Acelera, ó. Ele vai subindo. Vai subindo. Vai subindo o ponto de ignição. E é legal, gente. Já faz um serviço legal, né. Vamos desligar aqui agora. A gente vai olhar o motor. Aqui vocês já vão ver o capricho que é esse compartimento do motor aqui. Olha só, gente. Olha aí que legal. Manta, isolante térmica. Na parede de corta-fogo, no capô. Muito legal. Olha só, gente. Sistema de injeção. Tá no cabeçote original. Fabricaram aqui um pleno, ó. Com a entrada dos bicos. Bicos amarelo. Parece ser da linha GM. Não tenho certeza. Mas parece ser. Um corpo de borboleta que eu já vi que é da Renault. Tem um simbolozinho da Renault ali no lado. Não vai dar pra ver. Mas tá aí, ó. Direção hidráulica. Bombinha. Bem legal. Roda fônica lá embaixo. Melhor aqui. Ó, dá pra ver lá embaixo a roda fônica. Então a injeção é bem simples, ó. Pulbininha do Corsa lá, ó. Abaixo da tubulação que puxa lá atrás do painel. O filtro. Bem legal, gente. Bem legal mesmo. Jipezinho, configuração top. Hidrovácuo. Parece ser linha Volkswagen. Bem montado. Fizeram um reforço aqui, ó. Isso aqui é muito importante, gente. A parede de corta-fogo do jipe é muito fraca. Então tem que ter um reforço. Aí fica bem melhor. Bem legal mesmo. Então vocês viram aqui o pleno inteiro. Os bicos. TBI. Sensor TPS. Não tem sensor de atuador de marcha lenta. É só por ponto de ignição, que é o suficiente. Uma eletroventoinha. Tá aí a eletroventoinha. Acredito que tá sendo acionada. Vamos ver aqui. Se a gente descobre. Está sendo acionada pela FT. Ali tem um sensor de temperatura mecânico. Provavelmente já tá sendo acionada pela FT. Não tô identificando nada aqui de cebolão externo. É, exatamente. Acionada pela FT. E lá tá o arranque. O motor de partida. Do Vectra. Que eu adaptei. Fiz as alterações. Pra colocar nesse motor. Vira sereninha. Suave. Aqui, como eu falei pra vocês. Ele não tá carregando, ó. Ele quebrou. O terminal que entra aqui, ó. Na traseira do alternador. Então ele, pra carregar, tem que subir muito a rotação. Então isso aqui eu quero ver se eu ajudo ele aí. Já resolvo pra ele isso. Tá aí a polia dupla da bomba d'água. Pra tocar o... A bomba da direção. Alternador já na posição original aqui. Filtrinho original. Bem legal, gente. Top o jipim. Top mesmo. Vamos bater chave de fora aqui agora. Nele. Pra gente ver ele funcionando. Ó. Ligou. Funcionou. Caiu o motorzinho, ó. Coletorzinho 4 em 1. Ele só tem um abafador, por isso ele tá barulhinho. Mas é um rico de motor. Eu, particularmente, gosto muito desse motor. Aí, ó. Muito forte. Aí, ó. O setor de rodafone bem alinhadinho. Muito legal. Muito legal. Então, é isso aí, pessoal. Mostrei pra vocês aí o jipe. Nosso amigo Gabriel. Top o jipezinho. Talvez aqui que eu mostrei pra vocês, talvez saiu várias ideias daqui desse jipe dele. Tipo, suspensão, essa parte dos feixes de mola por fora do chassi. Com certeza, quem curte, quem gosta de fazer, vai tirar várias ideias daqui desse jipinho que foi feito a capricho. Dá pra ver que ele teve muita mão de obra e muita dedicação aí pra fazer esses detalhes do jeito que fizeram, né? Eu achei muito top. Se vocês, gente, curtiram esse tipo de vídeo assim, comentem aí, tá, gente? Comentem. Ah, legal. Eu gosto de ver esses jips diferentes, jips das outras pessoas. Comenta aí que conforme a gente vai chegando perto de outros jips aí, a gente pode mostrar pra vocês. E tem várias particularidades em cada jipe único. O nosso é de um jeito, esse aqui é de outro. Quando vem, a gente vai ver um parecido, mas tem coisa diferente. Isso aqui é um livro aberto pra criatividade. Essa é a verdade. Então, o jipe, ele aceita tudo. O que a gente fizer, fica legal. Às vezes a gente faz coisa com sucata, com peças velhas de outros e adapta e fica legal demais. Então, acho que vale a pena, gente, essa troca de informação com vocês, assim. Claro, pedir autorização pro Gabriel. O Gabriel deixou a gente mostrar o jipe dele. Que eu acho que vale a pena muito, gente. Vale muito a pena. E mais uma coisa. Quem tiver interesse, gente, tá? Isso aí já é uma coisa que eu comecei a produzir pra vender. Um a um. Conforme vão pedindo, eu vou fazendo. Eu já tô fazendo o motor de partida pro BF161. Quem quiser, tem no Mercado Livre. Tá, gente? Eu sei que gente, tem gente que vai olhar o preço e vai dizer assim, nossa, mas é muito caro. Gente, 80% daquele custo ali é só de peça. Tá? Então, não tô exagerando nada. Não tô explorando ninguém. E a outra consideração desse valor também, que quem tiver comprando, vai tá contribuindo com o canal também. Porque isso vai vir pro canal. Vai ser pra fazer algum projetinho. Vai ser pra gente inventar alguma coisa no jipe pra mostrar pra vocês. Vai ser alguma modificação que a gente vai fazer. E eu espero que quem precise, eu consiga ajudar também. Porque tem gente que não consegue mais peça do arranque original, do motor de partida. E eu quero começar a fazer esse também, do OHC. Esse eu acredito que vai ser um valor um pouco mais baixo, porque as modificações dele são um pouco menor. Não são tão extensas, igual do BF161. Então, esse aqui aguarde que a gente vai ver o custo dele, que vai sair mais ou menos. E aí vocês vão poder ter uma ideia aí. Vou largar lá no Mercado Livre. Que lá no Mercado Livre a gente tem a possibilidade de vocês parcelar. Ah, eu tô colocando com frete grátis. Então, independente de onde vocês forem, do Rio Grande do Brasil todo. Vai chegar pra vocês, lá já vai estar estipulado o frete. Acredito que já vai ser um pouco mais fácil. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve aí, gente. Vai ajudar muito. Dê aquele joinha. Compartilhem também com seus amigos. Lembrando, gente. Confere se não é inscrito. Porque o público nosso é muito maior. É muito maior quem não é inscrito. Então, se vocês não são inscritos, vai lá e se inscreve. Se não conseguiu se inscrever, é só criar conta. Cria um login, pega o celular ou vai no computador. Cria um login, faz lá, preenche um cadastro e tu vai conseguir te inscrever nos canais. Não só não modificando. Mas vocês vão poder se inscrever nos canais que vocês gostam de assistir. E lembrando, gente. É de graça. Não tem nada. Ah, e se inscrever tem que pagar. Não, não existe isso no YouTube. Agora, se tu quiser ser membro, aí é outro departamento. A gente tem uma abinha lá, seja membro. Aí, exatamente. Tem um custo. Mas, pra se inscrever, não tem custo nenhum. Então, é bem tranquilo, gente. E isso vocês vão ajudar o canal. A gente vai ganhar número de inscritos. O YouTube vai recomendar mais nossos vídeos. E vai ser bom pra todo mundo. Pra quem assiste, vai ter sempre o vídeo ali, primeira mão, quando é lançado. E pro YouTube, pra recomendar pra outras pessoas que também gostam desse conteúdo. E só que legal. Barbada. Tá bom, gente? Então, não esquece aí de comentar se vocês curtiram essa ideia. Muito obrigado aí. Até o próximo vídeo.